Abertura 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 E o mundo gira, o mundo gira, deixa o pulmão, respira fundo e solta o páscoa, caromira Eu já tô vendo, vai o meu dia de certeza Que hoje não tinha hora pra chegar em casa, solta a mão pra cima Tira o pé do chão, e eu já tô E o mundo gira, o mundo gira, deixa o pulmão, respira fundo e solta o páscoa, caromira E o mundo gira, o mundo gira, deixa o pulmão, respira fundo e solta o páscoa, caromira De baile em baile, de quebrada em quebrada, por onde a gente passa deixa uma apaixonada De baile em baile, de quebrada em quebrada, por onde a gente passa deixa uma apaixonada E o mundo gira, o mundo gira, deixa o pulmão, respira fundo e solta o páscoa, caromira E o mundo gira em quebrada em quebrada, por onde a gente passa deixa uma apaixonada De baile em baile, de quebrada em quebrada, por onde a gente passa deixa uma apaixonada A minha pista já não vão acima, tira o pé do chão e vem Eu não mexo com o gigante, meu gigante Eu não vim rolar o setor, que eu não vou Eu não mexo com o gigante, meu gigante Eu não vim rolar o setor, que eu não vou Eu não mexo com o gigante, meu gigante Eu não mexo com o gigante, meu gigante Eu não vim rolar o setor, que eu não vou Eu não mexo com o gigante, meu gigante Eu não vim rolar o setor, que eu não vou Eu não mexo com o gigante, meu gigante Eu acho que eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei.